Olá, almas queridas, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes aqui no nosso espaço do Canto do Despertar. Eu sou Gleica Veras. Eu sou Mayara Mel. E cá estamos nós com mais um convite muito especial para vocês, estreando hoje, né, meu? Mais um projeto nosso, que é o... Sons, Aromas e Leituras! Esse é um projeto muito especial, né, depois aí de que a gente entrou nesse ritmo descontrolado, a gente respirou fundo e aí sentiu no coração de estar trazendo mais esse servir, né, mais esse compartilhar com vocês. Então, os sons, os aromas, né, e as leituras são três viés, né, são três campos que estão sempre muito juntos da gente aqui em casa, nas nossas rotinas diárias. Os sons, as canções, as músicas, né, as vibrações, isso aí vocês já sabem, é a nossa base, é o que nos sustenta. Então, não podia ser diferente, a gente tinha que trazer esse compartilhamento com vocês através dos sons. Os aromas, né, sempre estiveram próximos da gente, já fizemos cursos, já fizemos os nossos atendimentos também, estão juntos com a aromaterapia, mas agora tá cada vez mais próximo, mais intenso, esse cuidado através dos olhos essenciais. E as leituras, né, também é um importante recurso que sempre estiveram presente com a gente, inclusive nesse período da pandemia, né, foi o nosso alento, foi aonde a gente se refugiou pra poder trazer esse conhecimento, esse autocuidado, né, através da expansão da consciência, da meditação, com leituras que trouxessem um pouco mais, né, do que a gente acredita. Então, são esses três campos que a gente vai estar trazendo a partir de hoje pra vocês e a gente espera com um coração muito, muito, muito cheio de alegria e de esperança que tudo aquilo que a gente trouxer aqui possa estar servindo aí pra vocês e possa se frutiferar, multiplicar, né, e ganhar mais espaços cada vez mais, cada vez mais. É isso. Partiu, Maramel? Partiu. Queria dizer aqui também que quem quiser apoiar os nossos projetos do Campo Despertar, né, a gente trabalha através de várias, várias linhas pra espalhar este lugar de espertamento, né, sem as informações do vídeo abaixo aí, nas letrinhas aí embaixo. Vamos nós! Beijo, gente! E fiquem conosco! Partiu! Música Espalhe amor, seja amor no caminho O amor tem valor, mesmo se tiver espinhos Traga em trás, vive em trás, tá tudo bem Seja capaz de provocar algum sorriso no rosto de alguém Se a vida te convida a dançar num ritmo descontrolado e injusto Respire fundo Deixe o seu coração de janela aberta Tente ser desperta Sinta o gosto do muito ou do pouco Se entrega, pode ir sem pressa Viver é mesmo assim Viver é mesmo assim Com o tempo tudo se acerta Espalhe amor, seja amor no caminho Uma flor tem valor, mesmo se tiver espinhos Se a vida te convida a dançar num ritmo descontrolado e injusto Respire fundo Respire fundo Tente ser um coração de janela aberta Tente ser desperta Tente ser desperta Tente ser desperta Sinta o gosto do muito ou do pouco Tente ser desperta 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 Pode ir sem pressa Viver é mesmo assim Com o tempo tudo se acerta Viver é mesmo assim Com o tempo tudo se acerta Acerca Respire fundo Essa é a dica principal Que a gente vai trazer para vocês hoje Que a gente quer compartilhar com vocês hoje E através dos olhos essenciais Nós podemos também ter essa prática diária De respirar profundamente e conscientemente Então hoje eu trouxe para vocês O olho essencial de lavanda Que foi um dos primeiros olhos essenciais Que eu comecei a usar nessa minha trajetória E das terapias integrativas Mas principalmente dessa minha trajetória De autocuidado Foi um dos olhos que me trouxe Essa importância de observar a mim mesma E trazer através da respiração Os benefícios que a lavanda podia estar comigo Então o óleo de lavanda Ele pode ser usado de três formas Você pode fazer o uso através da inalação Que é o uso aromático Você pode pingar na sua mão Esfregar um pouquinho E aí se concentrar Fazer a inalação Depois respirar Soltar Agradecer E escutar O que a lavanda também tem para te dizer O que ela pode estar te ensinando E te ajudando nesse momento Mas através do uso aromático Você também pode só abrir o vidrinho E ficar inalando aqui Próximo ao seu nariz Diariamente Constantemente Fazendo disso Um ritual Que você pode estar adotando A outra forma de usar O óleo essencial de lavanda É através do uso tópico A gente pode usar a lavanda Passando nas nossas têmporas Para ajudar no relaxamento Na calma Trazer um pouco mais de concentração interior Pode usar aqui atrás das orelhas Na nuca Aqui no nosso timo Que é um lugar de muito poder Que nós temos Nos nossos pulsos Tudo isso Através também de massagem E desse cuidado Que nós temos Que nós temos que ter com o nosso corpo Então a prática O uso dos óleos essenciais Também traz a oportunidade De nós cuidarmos do nosso corpo Você pode usar a lavanda Diretamente na sua pele A única contraindicação É se for pessoas que têm a pele sensível E aí entre crianças Idosos O melhor uso indicado De qualquer óleo essencial Para essas pessoas Principalmente É através da diluição Em algum óleo vegetal Óleo de coco Óleo de semente de uva Óleo de amêndoas Ou até o azeite Que você tem na cozinha Você também pode estar Diluindo as gotinhas De óleo essencial Nesse óleo vegetal E fazer aquela massagem Relaxante Auto massagem Ou pedir para o seu companheiro Para a sua companheira Para os seus amigos Estarem trocando Essa experiência com você Então O uso aromático Por inalação Ou pelo difusor de ar Também é um outro tipo De uso aromático Uso tópico Através da massagem No toque no corpo E a terceira forma Que você pode utilizar Também a lavanda É através da ingestão Nesse ponto Você teria que ter Um pouco mais De conhecimento E cuidado Para saber Qual é o óleo Que você vai estar usando Principalmente a marca Qual é o tipo De pureza De certificação Que esse óleo tem Mas também é uma forma De você estar usando Pingando uma gotinha No mel Que você pode estar utilizando Você pode também Colocar dentro da sua água Ou usando sublingual Enfim Tem várias formas Agora Para usar o óleo essencial De maneira Segura É claro A gente indica Que você procure Alguém Que tenha mais conhecimento Em aromoterapia Isso principalmente Da forma de ingestão Mas você já pode Estar iniciando Aí na sua casa Você mesmo Usando de forma Inalatória Que é o uso aromático Ou o uso tópico Que esses são Super seguros Que você pode estar utilizando E o óleo de lavanda É um dos óleos mais seguros Também mais conhecidos E mais acessíveis Que você pode estar Adquirindo E iniciando Essa jornada Dentro da aromoterapia Que é a sua jornada Dentro do autocuidado Da Autopercepção E observação E para finalizar A lavanda Ela também pode te dar Essa energia De relaxamento De concentração interior De calmaria De respiração consciente E isso facilita muito Na hora que você vai estar Buscando Uma leitura Ou um momento Um ritual diário Que você tenha Para fazer sozinho Aí na sua casa Então se você for fazer Uma leitura Uma prática meditativa Ou algum exercício De respiração Mais consciente Indico demais Você estar Utilizando a lavanda Para esses momentos Ou mesmo Antes de dormir Você pode estar Utilizando a lavanda Fazendo aí a inalação Através das suas mãos Através do difusor Ou colocando Uma gotinha No seu travesseiro E eu tenho certeza Que você vai ter Uma noite de sono Muito melhor Beijo grande E até mais Então minha gente Está todo mundo aí Com cafezinho Com chazinho Escutando música Sentindo os aromas Essenciais Deixando aquela serenidade Da lavanda Que Mel falou Vamos pegar nosso livro E agora vamos ler um pouco A leitura É algo que Enriquece muito A alma da gente Tem muita sabedoria Muita história de vida Contada nos livros Que a gente pode Integrar o nosso ser E de pessoas Que já caminharam Muito 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 E uma das dicas Que a gente vai dar A primeira delas De hoje É esse livrinho aqui As sete leis Espirituais Do sucesso Do doutor Deepak Chopra Que eu amo Amo De paixão Esse livro Tem me acompanhado Há muitos anos Meu livro De cabeceira É um livro Que eu sempre Retorno a ele É um livro Para ficar ali E você revisitar Muita riqueza Ele vai falar Dessas sete leis Espirituais Do sucesso O doutor Deepak Ele é um médico Indiano Que veio Para o ocidente Para os Estados Unidos E trouxe Todo esse Todo esse conhecimento Toda essa sabedoria Ancestral Da Índia Né Numa tentativa De integrar Aqui no ocidente Então ele vai falar Muito A temática dele É sobre meditação Sobre respiração Sobre como a gente Pode Se autoconhecer E a partir do autoconhecimento A gente encontrar Um caminho de cura Para a nossa alma E consequentemente Para o nosso corpo Porque ele fala muito Sobre essa questão De corpo e mente Né Tratar o ser humano Como um ser holístico Né A gente Estar nessa jornada Entendendo Que não somos Só corpo E não somos Somente Não somos Só espírito A gente está Integrado Caminhamos juntos Nessa Nesse conjunto Aqui Nessa terceira dimensão Então Eu vou Destacar Alguns trechos Aqui Né Desse livro Fantástico Do Dr. Dipak Que é As sete leis Espirituais Para o sucesso Do sucesso Eu sempre digo Para Ele propõe Dr. Dipak Que a gente Conheça Essas sete leis Que são A primeira delas A lei da potencialidade Pura A segunda É a lei Da doação A terceira É a lei Do karma Ou de causa E efeito Bem conhecida A quarta A quarta A lei Do mínimo Esforço Quinta A lei Da intenção E do desejo Sexta A lei Do distanciamento E sétima A lei Do dharma Ou do propósito De vida De vida Nosso tempo Aqui é bem curtinho É só Uma indicação Então A gente fez Alguns destaques Eu gostaria De ler Um dos textinhos Aqui para vocês E para a gente Refletir um pouco Em cima Dessa temática Então Vamos aqui De lei Do dharma Ou do propósito De vida Que é Importantíssimo Para que a gente Esteja Aqui E agora Realizando O que a gente Precisa Realizar Olha só Como ele vai abrindo Joga logo Em seguida O poema Do Calil Jimbran Que eu amo Outro autor Também Que a gente Com certeza Vai trazer Do profeta Ele fala assim Todos Têm um propósito De vida Um dom Singular Ou um talento Único Para dar Aos outros E quando Misturamos Esse talento Singular Com benefícios Aos outros Experimentamos O êxtase Da exultação De nosso próprio Espírito Entre todos O supremo Objetivo Essa é a abertura Aí chega O poeta Calil E fala assim Quando você Está trabalhando O passar Das horas Deve soar Como música Extraída De uma flauta E o que é Trabalhar Com amor É como Tecer Uma roupa Com fios Que vem Do coração Como se fosse O seu bem Amado A usá-la O profeta Calil Gibran Então Na lei Do Dharma O Doutor De Pach Ele vai falar Sobre Propósito De vida Que É o significado De Dharma A palavra Que vem Do sânscrito E fala Sobre propósito De vida O que é Que a gente Está aqui Para realizar Você já Encontrou O seu propósito Aquilo Que faz Sua alma Cantar Aquele trabalho Tecido Com os fios Do coração Então Vem Esse despertar Ao final De cada capítulo A gente tem Os trechos Que o autor Propõe Que é A aplicação Que eu vou ler Para vocês aqui A aplicação Da lei Do Dharma Ou do propósito De vida Que foi Aquela que a gente Escolheu Destacar Aqui nesse nosso Primeiro encontro Então Ele fala Você pode colocar A lei do Dharma Em ação Assumindo o compromisso De dar Os seguintes Passos Primeiro Nutrir Amavelmente Hoje A divindade Que habita em você No fundo De sua alma Prestar atenção Ao seu espírito Que anima Seu corpo E sua mente Despertar Desse profundo Sono Dentro do seu coração Carregar consigo A consciência Da atemporalidade Do ser eterno Em todas as experiências Limitadas Pelo tempo Segunda forma Elaborar Uma lista De seus talentos Únicos Olha que legal Depois outra lista Das atividades Que você Adora realizar Quando você está Expressando Os seus talentos Diga então Quando expresso Meus talentos E os ponho A serviço Da humanidade Perco a noção Do tempo E crio Abundância Em minha vida Bem como Na vida De outros Foi linda Terceiro Perguntar A si mesmo Diariamente Como Eu posso Servir Como Eu posso Ajudar As respostas A essas perguntas Permitirão Ajudar E servir A seus semelhantes Com amor Então é isso Gente Deu pra sentir Que o livro É muito Muito profundo E muito rico Então fica a dica Da gente Pra vocês Essa leitura Maravilhosa Nossa primeira dica E vamos em frente Respirando Profundamente Sentindo Os sons As essências E cultivando Sempre Essa Arte Da leitura Dos livros A gente Mergulhar Mais e mais Nas leituras E aprender Com aqueles Que já caminharam Mais do que a gente Que tem uma história De vida Pra compartilhar Que pesquisam Com consciência E amor E nos trazem Essa sabedoria Pra nos guiar Então Namastê Fica todo mundo Com Deus E até Nosso próximo encontro Com muito amor E respeito Profundo Amém Be fair Por Amém 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 Amém.